As contratações mais caras do meio dessa temporada dos clubes brasileiros. Por 6 milhões e meio de reais, o Vasco trouxe o jogador Paulinho. O meia de 26 anos foi comprado junto ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Já o Internacional fez uma contratação certeira, trazendo o goleiro uruguaio Sérgio Rocher, que foi decisivo na classificação do Inter para as quartas de finais da Libertadores. E o goleiro custou 7 milhões e 600 mil reais aos cofres do Internacional. Já o Bahia foi buscar o lateral direito Gilberto, que estava no Benfica de Portugal, por 13 milhões de reais. E o Santos, pensando em reforçar sua zaga, desembolsou 13 milhões e meio pela contratação do zagueiro João Basso, que estava no Arouca de Portugal. E o Fortaleza, que depois de fazer três ofertas pelo Machuca ao Union de Santa Fé, chegou a um acordo e resolveu pagar 14 milhões e 400 mil reais pelo meia argentino. E os clubes brasileiros foram em peso buscar jogadores em Portugal. E o Cruzeiro também foi lá para reforçar o seu ataque, e resolveu pagar 16 milhões de reais pelo brasileiro Arthur Gomes, que estava defendendo o esporte. Já o Atlético Paranaense resolveu meter a mão no bolso e fazer a segunda contratação mais cara da história do clube. E trouxe o atacante argentino Bruno Zappelli, de 21 anos. E já que ele ainda é uma jovem promessa, custou 19 milhões e 300 mil reais ao Atlético Paranaense. E o time que mais gastou em uma única contratação neste meio de temporada foi o Flamengo, com a compra do brasileiro Luiz Araújo, que estava nos Estados Unidos jogando pelo Atlanta United. E o jogador de 27 anos fez o time rubro-negro gastar 48 milhões na sua contratação. E o Luiz Araújo ainda entrou para a lista das contratações mais caras do futebol brasileiro, ficando na nona posição. Eu vou ficando por aqui, não deixa de se inscrever e deixar o seu like. Te espero encontrar num próximo vídeo. Tchau. Tchau.